Eu me esforço para ser Mas você nem vai saber Meu passado eu sempre preferi guardar a dor Só pra mim, por não ser Tudo aquilo que você sonhou Aqui dentro mora o frio Mas o sol vai trazer Tudo o que eu Preciso pra viver Onde vai dar essa dor Essa chuva que insiste em me ferir Essa dor Essa luta Que leva o que resta Pra longe de mim Eu me esforço para ser Mas você nem vai saber Meu passado Meu passado eu sempre preferi guardar a dor Só pra mim Por não ser Que insiste em me ferir Essa dor Essa luta Que leva O que é O que é Que insiste em me ferir Essa dor Essa luta Essa luta Que leva Que leva Que leva Pra longe Pra longe de mim Eu tentei voar bem longe Bem longe Bem longe Bem longe Eu tentei voar bem longe Eu tentei voar bem longe